Tô na dúvida cruel, mas eita dúvida boa Tô tendo que escolher entre a morena e a loira Vou fazer uma proposta pra eu não perder nenhuma Se organizar direitinho e elas quiserem lá suas duas Morena bonita do cabelão, do olho açafado que mata peão Quando cê bota o chapelão, cê dança catira no meu coração Doirinha charmosa, cara de malvada, cê é mais gostosa que loira gelada Quando cê chega metendo pressão, cê dança catira no meu coração Como é da cor do pecado, não gosta de converseiro A outra é só ouro, mas tem coração de gelo Tá ficando complicado, a indecisão continua Do jeito que o trem tá indo, eu vou ficar sem uma Morena bonita do cabelão, do olho açafado que mata peão Quando cê bota o chapelão, cê dança catira no meu coração Loirinha charmosa, cara de malvada, cê é mais gostosa que loira gelada Quando cê chega metendo pressão, cê dança catira no meu coração É no pé Tchau 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 Tchau